Em uma cidade aparentemente tranquila, um mistério sombrio se desenrola sobre a superfície pacífica em Assassinato do Bolo de Cenoura, um composto de policial, drama e mistério. Confira o enredo do filme no vídeo, nós a resumimos para que você possa ter uma ideia do que esperar. Possuindo 1 hora e 24 minutos de duração, alcançou uma nota de 6,3 do IMDB até o momento. Com classificação livre, você pode assistir Assassinato do Bolo de Cenoura na HBO Max. Levando em conta as imagens e dados fornecidos, acha que vale a pena ser visto? Se já conferiu, compartilhe as suas impressões. Deixe o like, se inscreva no canal e acompanhe o nosso hub de informações sobre filmes e séries. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!